Meu nome é Luzenito Igo e eu vou compartilhar de como eu conheci a Germânica Raipod. Quando eu era criança, na casa dos meus pais, eu me lembro que eram muitas as contendas, as discórdias e tudo isso piorou no dia em que a minha mãe fez as malas e partiu, deixando para trás quatro filhos com meu pai. Um com oito, eu com seis, outro com quatro e a caçula com um ano e oito meses. E a responsabilidade que era para ser da minha mãe, automaticamente ela veio para mim. Isso incondicionalmente. E foi aí, nesse momento, que eu senti muita tristeza, muito medo, angústia. Foram vários os sentimentos negativos que se apossaram de mim a partir de então. E 17 anos se passaram eu ouvindo a palavra não do meu pai. E foi com essa idade que eu resolvi aceitar um convite de uma tia minha. E eu fui morar em outra cidade, num outro estado. E lá eu conheci o meu esposo. Nos casamos, temos três filhos. Hoje, um casal de netos. E enquanto eu ia construindo a minha família, eu, por outro lado, ia construindo o meu eu como pessoa. Eu já estava feliz com o que eu havia conquistado. Porém, eu queria mais. E foi em uma noite que eu me preparava para dormir. E resolvi dar uma olhadinha no Facebook. Porque lá, eu vi um vídeo da Marina. Ela compartilhava aquele vídeo convidando para um workshop que ela ia ministrar naqueles dias. E ela propunha de que ia mostrar como podemos ser mais, nos conhecer melhor, como podemos ser mais responsáveis pela nossa própria saúde. Ajudar a nossa família, os nossos amigos. E para quem é da área da saúde, até mesmo ajudar seus pacientes. E foi aí que eu me encantei com essa proposta. E me inscrevi e o investimento do curso foi uma das coisas mais assertivas que eu já fiz na vida. O retorno é muito positivo. E eu fico feliz porque a Marina, ela sugou esse conhecimento de Dr. Hammer e de seus mestres, como ela mesma diz, e hoje está aí distribuindo esse conhecimento para milhares de pessoas que, assim como eu, necessita. Afinal, é referente à nossa saúde. Os materiais que ela envia para a gente é muito didático, de uma linguagem simples e de fácil compreensão. As dúvidas, a Marina respondia a todas com muita rapidez. Então, Marina, o meu muito obrigada e aguardando ansiosa para continuarmos no estudo avançado da Germânica Raikund. Muito obrigada e sucesso!